O astrônomo patense Gilberto Melo Dumont lançará o livro O Mundo da Lua, na próxima quinta-feira, às 19h30 no Unipam. Para o escritor, este é um marco no cenário nacional, já que são quase 60 anos sem uma publicação de livro com caráter técnico-científico por um autor brasileiro. Gilberto Melo Dumont diz que a obra explora as características e fenômenos que envolvem o único satélite natural da Terra. Numa introdução ao estudo, daquele que será o primeiro ponto de parada antes de partirmos para outros mundos. Bem, nós estamos acostumados com a Lua do ponto de vista, vista pelo ponto de vista romântico, como a fonte de inspiração para poetas, compositores, mas o que é realmente a Lua do ponto de vista científico. Podemos trazer também a pergunta do porquê de se estudar a Lua. Bem, é sob essa égide que eu publico meu segundo livro, no âmbito da astronomia, intitulado de O Mundo da Lua, com lançamento físico para o próximo dia 4 de novembro, quinta-feira próxima, na biblioteca, no auditório, em frente à biblioteca do Unipam, às 19h30. Este livro, ele traz uma contextualização da história do estudo lunar, desde a antiguidade, passando pela Idade Média até os dias atuais. A importância desse estudo, caracterizada por um momento ímpar que nós vivenciamos, uma nova corrida espacial, elencada dessa vez, não pelas duas grandes potências que foram outrora, os Estados Unidos e a União Soviética, mas com países, dessa vez, países iniciando as suas atividades de exploração, como a China, a Índia e, de volta, os americanos, com o programa Artemis ou Artemis. Além dessa contextualização histórica, nós passamos pelos selenógrafos brasileiros. Fizemos a introdução das teorias de formação do nosso satélite, as características da topografia lunar, a dinâmica da Lua. Lembrando que essas informações a gente encontra, como livros, Astronomia e Astrofísica do Kepler de Souza, de forma fragmentada, mas não em um único livro, em uma única obra com um caráter técnico-científico. Então, evidenciado por essas questões, nós tivemos uma grande repercussão, uma recepção bastante positiva por aqueles estudiosos da Lua. Participamos nos últimos dias de várias lives de instituições de ensino, instituições federais, divulgando esse trabalho e a publicação desse livro. Então, não tenho dúvidas de que entra para um marco histórico no nosso município, Patos de Minas, e também para o cenário nacional.